Bora planejar uma viagem para um feriado do ano que vem? Então me acompanhe nesse vídeo que hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das minhas pesquisas pra quando eu vou decidir viajar durante feriados, que a gente já sabe que o preço sempre vai estar lá em cima, né? Por ser questão de alta temporada, muita busca e procura de preços de pacotes de viagem, porque geralmente é um período em que as pessoas têm mais disponibilidade pra viajar. E eu tava pesquisando já há algumas semanas aqui, utilizei algumas das minhas estratégias pra encontrar um preço bom de passagens aéreas, que eu já vou falar pra vocês. E aí decidi fechar essa passagem agora e vou explicar inclusive por que que eu já tô decidindo. Bora lá pro vídeo? Hello, viajantes! Bem-vindos a bordo do meu canal, tudo bem com vocês? Gente, eu decidi sentar hoje pra gravar esse vídeo com vocês e pra vocês também. Pode ver que eu até acabei de tomar banho, nem me arrumei direito pra gravar o vídeo. Mas é porque eu estou pesquisando uma passagem aérea, um pacote de viagem pra Gramado durante o ano que vem. E claro, né, gente, que como vocês já sabem, Gramado fica bem longinho de Curitiba, né? Até dá pra ir de carro, mas é uma questão ali de mais ou menos 12 horas de estrada. E eu particularmente acho mais confortável se a gente for de avião. Todas as vezes que eu fui pra Gramado, eu fui de avião para Porto Alegre, aluguei um carro lá. E daí de Porto Alegre pra Gramado é mais ou menos umas 2 horas de estrada. E como eu também, além do YouTube, tenho o meu trabalho diário ali, dias de semana, fica um pouquinho complicado de fazer viagens durante essa época, né? Então eu aproveitei um feriado, até porque 2024 a gente tá meio furado de feriado, né? Aproveitei um feriado que vai dar pra emendar, que vai ficar bem legal. E logo mais eu entro em detalhes com vocês a respeito dessa viagem. E aí eu tô caçando ali um preço de passagem aérea muito bom já há algumas semanas. Bom, gente, antes de eu finalizar a minha compra de passagens aqui com vocês, eu só queria explicar um pouquinho dessas estratégias que eu gosto bastante de usar. A gente sabe que feriado e alta temporada é, assim, vamos dizer, um dos piores momentos pra fazer uma viagem. Porque obviamente vai estar muito mais caro do que o convencional, né? Porque eles já sabem que vai ser um período em que as pessoas vão procurar muito mais, justamente porque é um momento em que praticamente todo mundo pode viajar, né? Então, assim, se eu fizer uma pesquisa pra viajar em qualquer data do mês de fevereiro, provavelmente eu vou pagar mais barato do que se eu decidir viajar num feriado de Corpus Christi, que é no final de maio. Ou, ah, eu quero passar o Réveillon em algum lugar, eu quero passar o Natal em algum lugar. Com certeza o preço vai ser bem mais exorbitante do que se a gente viajar num período em que não tem, né, esse feriado. E aí, né, gente, pra gente tentar encontrar um preço bom durante esse período, a gente precisa fazer várias pesquisas em sites confiáveis. Eu, particularmente, gosto muito de centralizar a minha pesquisa no Google Flights ou no Skyscanner, que é um buscador de passagens aéreas. E ali você coloca a tua origem, o teu destino, pra onde você vai, pode até fazer um monitoramento de preços. Tem um vídeo bem recente que eu postei, gente, talvez há uma semana ou duas semanas, que eu falei essa questão de notificação de passagens aéreas e pra mim faz total diferença. Já é a segunda viagem no mês que eu acabo reservando por conta de uma notificação boa que o Google me envia por e-mail, tá? Se você quiser entender um pouquinho mais a respeito dessa pesquisa, pela plataforma do Google Voos e também essa questão de notificação, que eu acho extremamente importante, eu vou deixar esse vídeo aqui no card e também na descrição, tá? Então, depois do vídeo de hoje, já rola ali pra baixo, clica no link pra você poder assistir e entender, porque isso faz muita diferença e eu economizei quase metade do valor que custava passagem aérea recebendo a notificação do Google, tá? Então, assim, gosto de pesquisar por lá, porque ele é um buscador que vai mostrar várias agências, incluindo companhias aéreas, né, pra ver onde que tá a melhor passagem pra eu comprar e também em que momento, né? Então, nesse vídeo, por exemplo, eu mostrei que em vários momentos o preço tava R$600,00 e de volta, R$290,00 e de volta, ele ia flutuando e eu ia acompanhando pra ver quando que eu podia dar o checkmate. E no vídeo de hoje é exatamente isso, gente, feriado é difícil, né? Então, a gente tem que realmente pesquisar em vários lugares confiáveis, ativar a notificação de passagens aéreas, porque faz muita diferença, e também comprar com antecedência, tá, gente? Então, eu já estou agora em outubro me programando pra um feriado de 2024, então até lá a gente vai ter pelo menos uns 6, 7 meses até que a viagem ocorra. É uma antecedência bem boa pra comprar passagens, tá? Eu sempre falo nos meus vídeos que isso não é uma regra, tá, gente? Mas, assim, se você pesquisar pra daqui um mês, independente se é feriado ou não, você vai pagar bem mais caro, tá? Então, assim, o que influencia na alta do preço das passagens aéreas? Viajar em alta temporada, né, viajar em feriados, enfim. E, claro, você comprar muito perto da data. Se você buscar uma certa antecedência, você vai encontrar preços melhores. E aí, o seguinte, né, gente, não vou ainda mostrar pra vocês pra onde eu vou viajar... Ah, não, pra onde eu vou viajar já falei, né, vou programar. Não vou falar pra vocês quando que eu vou ainda, que feriado que é, tá? Vamos deixar no ar no suspense? Bota aqui nos comentários. Pra qual feriado vocês acham que eu vou pegar aí de 2024, já que são poucos, né, porque o ano bissexto não ajudou muito a gente. E também, se vocês estão planejando alguma viagem também em 2024, conta aqui pra mim pra onde e em qual feriado. Bom, gente, então eu vou gravar a tela do meu computador aqui. Eu vou mostrar pra vocês três modalidades de pesquisa que eu utilizei pra, de fato, bater o martelo e comprar minha passagem aérea, tá? Já vou explicar porquê. Bom, gente, antes de tudo, tá, preciso informar vocês que o melhor preço que eu me encontrei pra esse feriado é no site da Gol, tá? A gente consegue viajar aqui dentro do Brasil com a Gol, com a Azul e com a Latam, tá? Destinos nacionais, né? Se você for pra fora, pode variar. Essas companhias aéreas podem fazer esses voos também, mas podem existir outras até melhores. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na aba central já, no site, quando você acessa, pra poder pesquisar a passagem aérea. Nesse caso, gente, vale mais a pena pra mim fazer a compra apenas de um dos trechos, porque a ida e a volta não está compensando. Eu até não vou comprar a volta com a Gol a princípio e não vou decidir isso agora. Vou continuar deixando o Google Flights ali notificar pra mim quando o preço estiver melhor. Ai, Bruno, eu posso fazer isso? Eu achei que eu tinha que comprar a ida e volta no mesmo momento e com a mesma companhia aérea. Não, gente, você pode comprar trechos separados à vontade. Até fiz vídeo aqui no canal mostrando o mesmo processo de compra de passagens aéreas com companhias aéreas diferentes e o fato de eu ter pesquisado dessa forma fez com que eu economizasse bastante, porque nem sempre você comprando ida e volta com a mesma empresa vai fazer com que o preço fique bom, tá? Então, vou colocar aqui que eu vou comprar só a ida ou a volta, vou comprar só um trecho de Curitiba para Porto Alegre e vou colocar aqui a minha data de viagem, que vai ser um feriado do ano que vem. E que, por enquanto, vocês vão ficar no suspense. Se quiserem saber mais sobre a viagem, vão ter que acompanhar os próximos vídeos. Beleza, gente, vamos fazer a pesquisa aqui, então. A Gol vai nos dar as melhores opções de voo pra gente comprar naquele dia. Neste caso, pra mim, gente, foi um mamão com açúcar. É assim que a gente fala? Porque eu vou viajar num dia que antecede o início do feriado, portanto, eu trabalho nesse dia, né? Então, pra mim, o importante é pegar um voo noturno. E se a gente for dar uma olhada aqui embaixo, que são os voos que a Gol nos dá, a gente tem voos 6 horas da manhã, 9 horas da noite, 6 horas da manhã com parada. O restante, eu acho que é tudo com parada. 7 horas da manhã com parada, 7, 9, 10... Enfim, esses horários aqui, pra mim, seriam impossíveis. Apesar de que o preço não está ruim pra Porto Alegre, tá? Geralmente, aqui de Curitiba, a ida e a volta dá uns R$400, R$500, um preço, assim, normal, tá? Pode estar abaixo, pode estar acima, mas considerando que esse aqui seria o trecho até que estar dentro da normalidade. Mas, eu não compraria nenhum desses outros voos que a Gol tá me dando aqui, porque tem uma parada, né? E, provavelmente, essa parada é em São Paulo. Ó, na verdade, é no Rio de Janeiro, piorou, mas longe ainda, né? E, daqui de Curitiba pra Porto Alegre, o voo direto compensa muito mais, porque, senão, a gente vai acabar passando 4 horas ali de duração de viagem. Então, as únicas opções que a Gol tem de voo direto é às 6 horas da manhã ou às 9 horas da noite, que é exatamente um voo que eu preciso. Porque eu vou trabalhar durante o dia, então, eu vou comprar esse das 9h45, vai dar tempo de chegar em casa, pegar as malas e ir pro aeroporto. Além disso, outra vantagem, o voo é direto, né? Então, em questão de 1h, a gente já estará em Porto Alegre e é o voo mais barato do dia, gente. Ótimo, 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 ótimo por cima. Se você resolver comprar com a Gol mesmo, você vai prosseguir e escolher a melhor tarifa, tá? Pra quem quer viajar apenas com mala de mão, pra quem quer viajar com mala despachada e ainda tem uma oportunidade de reembolso em caso de cancelamento. Ou, enfim, a Max, que é a que tem mais vantagens, tá? Você pode alterar o voo sem taxa nenhuma, pode levar até duas malas despachadas e você ainda recebe 95% do valor da passagem em caso de cancelamento. Só que daí, gente, o que eu vou fazer? Apesar do preço estar muito bom com a Gol, eu decidi pesquisar também nos sites de fidelidade de banco, dos programas de fidelidade de bancos, que são a Livelo e o Esfera, que é os que eu tenho, né? Então, o Livelo, ele tá atrelado ao Banco Bradesco, mas você não precisa necessariamente ter conta no Bradesco pra poder pontuar com eles ou utilizar a plataforma e a mesma coisa se for o Esfera, o Esfera do Santander. É claro que se você utilizar um cartão de crédito destes bancos, a tua pontuação de coisas que você usa no dia a dia vão direto pro programa de fidelidade, o que pra nós é ótimo, porque esses pontos que você ganha são meio que pontos custo zero, né? Porque você tá gastando de qualquer forma no teu dia a dia, você ia comprar aquelas coisas no dia a dia e ainda você recebe pontos que você pode trocar por passagens aéreas, por aluguel de carro, hotel, enfim. Várias coisas dá pra fazer. Até trocar por produtos, mas não vale nem um pouco a pena, tá? Tem que ser com viagens mesmo. Inclusive até transferir pra própria companhia aérea, se tiver alguma transferência bonificada ali, enfim. Essa questão de pontuação de milhas, gente, é bem legal, mas é um mundo um pouquinho mais complexo. Tem um vídeo que eu faço explicando as principais formas de custo zero, praticamente, que você consegue adquirir pontos. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card e na descrição, tá? Eu acho bem legal vocês se interarem desse meio, porque em muitas das minhas viagens eu abato ali o preço de hotel e de passagem, de aluguel de carro com pontos e acabo não tirando nada do meu bolso, tá? Aí, o seguinte, gente, eu tenho conta no Esfera, porque eu tenho o cartão do Santander, mas eu não sou assinante do Esfera, tá? Então, nesse caso, se eu quiser pesquisar esse mesmo voo, a gente pode ver que ele é também o mais barato dos outros, das outras opções que o site nos dá, né? Ele sai por 13.400 pontos duas pessoas, ou seja, 5.000 pontos por pessoa mais a taxa de serviço. E com a Livelo sai um pouquinho mais barato, porque eu tenho clube, né? Então, eu sou assinante do clube da Livelo, apesar de que, se eu não fosse assinante, eu sairia por 6.100 pontos, mais caro do que o que o Esfera tá praticando, né? O Esfera tá praticando 5.000 pontos, então, se eu não fosse assinante, provavelmente o Esfera valeria muito mais a pena. Então, assim, gente, falei pra vocês um pouquinho sobre essa questão de pesquisa, como que eu fiz pra encontrar ali o melhor preço de passagem aérea pra um feriado, aliando a questão da notificação de preço, a compra com antecedência. Tô indo um dia antes também, que pode ser um pouco que influencie nisso. Talvez se eu viajasse na manhã do dia do feriado, sairia um pouquinho mais caro, só que daí eu já perco uma parte do feriado, então eu prefiro ir na noite e ter um voo perfeito pra isso. Eu já vou acordar lá, em Gramado, no próprio dia do feriado. Então, assim, mostrei também que a gente pode comprar com a Gol, porque é a companhia aérea que me deu as melhores opções de voo aqui e de preço também, com a Latam e com a Azul. Eu ainda não encontrei pra essa data, pra esse horário, nesse esquema que eu preciso. E que eu vou acabar reservando com os meus pontos direto da plataforma da Livelo mesmo, porque eu tenho pontuação com eles. E essa passagem vai sair pra mim com uma vantagem bem grande, porque eu não tô necessariamente desembolsando dinheiro nela, tá? Já que eu também tenho outras formas de acúmulo da Livelo, além da assinatura. Apesar, gente, do site ser de um programa de fidelidade, o método de pesquisa é praticamente o mesmo. Então, você vai fazer a tua pesquisa, escolher a ida e volta, pra onde você vai, o horário, enfim, e vem reservar. Então, aqui tem o resumo da minha viagem, que eu ainda não vou informar a data pra vocês, tá? Mas tá dizendo que é o voo às 9h45, que sai daqui de Curitiba, chega em Porto Alegre às 11h da noite, duas pessoas, algumas políticas de alteração e cancelamento, e aí vocês vão preencher os seus dados pessoais pra viajar. Esse processo aqui, gente, é muito fácil, tá? Você vai colocar o teu nome e sobrenome, a tua data de nascimento, o e-mail pra você poder receber as tuas passagens aéreas, ou a confirmação, alguma alteração, vai colocar o seu número de celular, marcar se você é estrangeiro ou brasileiro, e vai finalizar com o seu CPF, tá? Aqui ele também vai me dar a opção de pagar a taxa de embarque com pontos ou em real. Isso geralmente acontece, tá, gente? Como eu tenho a pontuação necessária, eu vou pagar a taxa com os pontos que eu tenho mesmo. Com todas as regras, você vai confirmar, verificar aqui se você escreveu o nome certo dos passageiros, e prosseguir para a reserva da viagem. A mesma coisa que eu falei pra vocês, gente, tô comprando aqui no site da Livelo, mas se eu tivesse que comprar direto com a Gol, ou direto com a CVC, com a Decolar, enfim, com a agência, o site de preferência de vocês, o procedimento é basicamente o mesmo, tá? Vão pedir os teus dados, você vai revisar ali as tuas informações de viagem, e vai escolher o método de pagamento. Aqui eu tô descontando por pontos da Livelo, mas aí você pode decidir se vai pagar por Pix, por boleto, por cartão de crédito, depende da agência, tá? Algumas aceitam outras formas. Aqui ele até me dá uma opção, inclusive, se eu quiser utilizar menos pontos e pagar uma parte em dinheiro, eu também posso. Tudo decidido, eu venho em fechar pedido, que de fato é a minha escolha de pagar. E pronto, gente, pedido reservado. Eu posso acompanhar o meu pedido na minha própria aba da Livelo, mas eu já recebi a minha confirmação de passagem com o código de reserva no meu e-mail. É esse código de reserva que você vai aplicar no site ou no aplicativo da Gol, no caso, né, da companhia aérea, pra você poder acompanhar a tua viagem, decidir se quer comprar um assento antecipado, ou se de repente você quer comprar uma bagagem despachada, enfim, qualquer coisa que você vai mexer na tua viagem, você precisa fazer isso com o código de reserva que eles te enviam por e-mail com a confirmação do bilhete. Bom, gente, mais do mais é isso. Sem enrolar demais, queria mostrar um pouquinho pra vocês das estratégias que eu gosto de usar pra pesquisar as passagens aéreas, que eu encontrei uma bem bacana pra um feriado, que isso realmente é muito difícil, mas que eu já estou comprando com antecedência pra evitar de deixar o preço muito alto na hora. E também mostrando as possíveis formas de emissão que vocês podem fazer direto com a companhia aérea ou através de algum programa de fidelidade. Pode ser até mesmo as pontuações com a companhia aérea. Se eu fosse comprar com a Gol, eu utilizaria os meus pontos Smiles, mas também você pode utilizar a pontuação ali direto com o banco. Certo, gente? Se vocês gostaram do vídeo, tem alguma dúvida a respeito dessas emissões por pontos ou de busca de passagens aéreas, eu vou deixar alguns vídeos pra ajudar vocês aqui na descrição, mas também deixe o seu comentário que eu vou fazer o possível pra responder todos vocês. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber a notificação sempre que tiver um vídeo novo. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo muito grande e até mais. Tchau! Não esquece de me acompanhar, hein, gente? Logo mais vai ter um vlog bacanão dessa viagem, incluindo o check-in da LOW, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho